Então vamos lá pessoal, conhecendo um pouquinho a anatomia do cotovelo, igual eu fiz em relação à anatomia do ombro, vamos falar um pouquinho agora da região do cotovelo, tá? Então aqui seguindo o cursor, tá bom? Então essa é a vista anterior e posterior, ou seja, de frente e de trás do seu cotovelo. Então o cotovelo é formado pela parte do final do osso do braço, que é o úmero, né? Ele vai vir com essa formação aqui e vai se juntar com a una, que é a ponta do nosso cotovelo, essa ponta aqui é a ponta do cotovelo, onde você apoia, às vezes onde você bate o cotovelo assim, entendeu? Então essa aqui é a ponta dele, então esse se chama de una, e esse ossinho do lado se chama de rádio. Como eu falei também no ombro, você percebe que todo amassadinho, todo afundado, toda bola, toda curvinha no ombro tem o nome, né? Obviamente isso aqui acaba ficando pra gente, então nem se preocupe com isso, é mais pra vocês terem a consciência e a noção de o que é isso aqui, tá? Então aqui é a vista de trás, você percebe os epicôndios, o lateral e o medial, e aqui essa parte do olecno, que é de fato a ponta do seu cotovelo, tá? Então só pra ter uma noção, só pra ter uma ideia do que é isso aqui, pra você entender mais ou menos, né? E aí é que é a parte ligamentar. Então você vê a complexidade do cotovelo, é uma articulação muito pequena, que quando lesionada, ela endurece muito rápido exatamente por isso, por ela ser bastante pequena, tem três articulações pequenas nela, né? e acaba tendo, na verdade, aqui uma, essa complexidade ligamentar. Então você percebe que uma articulação do rádio com a una, ela se liga aqui com vários ligamentos em volta dela, depois o úmero com o rádio, depois o úmero com a una. Então forma-se três articulações que são bem pequenas e quando você tem uma lesão, de fato, o cotovelo é uma articulação que fica bem dura, muito rápido. Então por isso que a gente evita ao máximo imobilizar esse cotovelo, tá? Seguindo aqui, a gente vai perceber a complexidade que é o nosso corpo humano, né? Então aqui nessa região do cotovelo, você vê, na região do braço, do antebraço, né? Formando o cotovelo aqui, você percebe a quantidade de estruturas que tem, o emaranhado de fios aqui, que basicamente isso aqui é o quê? São artérias, nervos e veias, tá? Então as artérias, como a gente sabe, a gente envia o sangue do coração, a veia, esse sangue volta para o coração e o nervo, essa região amarela, são responsáveis pela nossa motricidade, pela sensibilidade e pela força que a gente tem nos membros. Então esses fiozinhos amarelos são os nervos, você percebe a quantidade que tem nele e cada toque que você der em um deles você vai sentir alguma alteração ou um déficit de mobilidade, ou um déficit de sensibilidade, ou um déficit de força, tá? Então sempre quando você fala para o médico que você está sentindo um formigamento, uma dormência, uma perda de força, você está exatamente falando que você tem um acometimento no nervo. Então, e aí cabe a gente descobrir quais desses nervos é o acometido pelo seu sintoma. Então você percebe que é a complexidade da situação, né? Seguindo aqui a gente vai ver agora a parte muscular. Então a parte muscular do cotovelo vai sempre inserir, na verdade, o músculo do braço com o músculo do antebraço que vai formar o músculo do cotovelo. Na verdade, é assim, tudo que vem do seu braço acaba a grande maioria dos músculos terminando no cotovelo e tudo que sai do seu cotovelo vai acabar terminando no punho e na mão. Por isso, grande parte das dores são irradiadas, né? Sai do ombro para o cotovelo uma dor, sai do cotovelo para um punho uma dor. Então isso acontece exatamente por isso, porque as musculaturas têm o seu trajeto. E aí no seu trajeto, quando ela é acometida por uma tendinite no ombro, por exemplo, você vai sentir uma dor correndo até o seu cotovelo. Quando você é acometido por uma inflamação no cotovelo, ela normalmente corre até o seu punho, até a sua mão, tá? Então aqui é a face lateral e a parte anterior e nessa outra imagem a face posterior. Então você percebe a quantidade de musculaturas que tem aqui, a quantidade de estruturas que a gente tem nessa região do nosso corpo e aí você vê a complexidade disso aqui mais uma vez. Esse aqui é uma curiosidade, o tendão do tríceps, tá? Que é esse músculo grosso que a gente tem atrás do braço, ele vai, que é o músculo da mulher, o músculo do, como é que fala? O durinho da mulher, que a mulher sempre quer endurecer essa musculatura, esse aqui é o tríceps, tá bom? Então esse tendão aqui ele vai inserir na ponta do seu cotovelo, lá onde a gente apoia o cotovelo. E aqui geralmente é uma região que acomete com muita tendinite e também bursite. E aí acontece daquilo que a ponta do cotovelo fica um pouquinho mais inchada, que é exatamente por essa inflamação dessa bursa, tá bom? Mas o que importa, na verdade, é que no cotovelo são essas duas estruturas, na verdade não duas, mas esses dois grupos musculares, tá? Aqui ocorrem as principais lesões do seu cotovelo, que é a epicondilite lateral e a epicondilite medial. Então a lateral você vai ser, vai se chamar de cotovelo de tenista e a medial de cotovelo de golfista, tá? Então qual que é a grande característica de cada uma delas? Aqui você vê esse conjunto de músculos que sai da sua região lateral do cotovelo, que é o epicondilite lateral. Então voltando na parte muscular, vamos voltar lá na parte ossa, para você ter um entendimento melhor, seria dessa região aqui. Então a musculatura do lateral sai dessa região e a musculatura do medial sai dessa região. Então esse é o epicondilite medial e aqui é o epicondilite lateral. A inflamação da musculatura acontece exatamente o quê? Quando a musculatura insere bem na ponta do osso. Então se a gente for imaginar, se você correr nos outros vídeos do canal, você vai perceber que eu falo o vídeo da epicondilite lateral e eu explico certinho como é que ela funciona. Mas o que eu quero que você entenda também é que a musculatura, na verdade, não é uma tendinite, tá? Então a gente vê aqui como músculo, né? Igual eu expliquei no vídeo do ombro, né? Você vê a parte vermelha é músculo, ele vira tendão, que é essa partinha branca e encosta no osso. Então a epicondilite lateral e a medial, a lesão não vai ser na parte muscular e nem na parte tendínea. A lesão é na inserção do tendão no osso. Ou seja, quando o tendão encosta no osso, a gente chama essa região de êntese, tá? Então nessa região aqui que é a inflamação. Então aqui é o grande ponto de lesão dessa estrutura, dessa doença que é a epicondilite lateral. E no medial vai ser exatamente aqui nesse ponto do epicondilite medial. Então sempre quando a gente tem essa lesão, não sempre, mas a maioria das vezes, a dor sempre vai irradiar do ponto do osso ali até o trajeto da sua mão. Então mesma coisa aqui, vai até a sua mão lá na frente. Então aqui você entende, visualiza bem, o porquê desse trajeto, porquê dessa irradiação. Você percebe que a musculatura sai de lá de cima e vai lá pra sua mão. Então automaticamente você vai perceber uma dor nessa região de radiação, tá? E aí aqui é o grande, essa musculatura de cada epicondilite lateral vai ser responsável por levantar o seu punho. Então levanta o punho, roda o braço, então exatamente levar, são os extensores, tá bom? E aqui são os flexores, ou seja, vai dobrar o seu punho pra baixo. Então aqui é a região medial, vai acometer os flexores e a região lateral vai acometer ou vai atingir os extensores, tá? Então isso que a gente chama de epicondilite lateral e epicondilite medial. Essas são as duas lesões mais comuns do cotovelo, sendo a lateral muito mais comum. Tá bom, pessoal? Então isso foi um vídeo rápido, curto, só pra vocês entenderem mais ou menos a anatomia do cotovelo. Pra você entender o que a gente fala no consultório, que você tem uma lesão X ou Y, ou que você tenha uma curiosidade de saber. Eu quis só explicar aqui rapidinho, só pra ter uma noção da parte da anatomia, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado por mais esse vídeo. Se você curtiu desse modelo de vídeo aqui, mais uma vez, se você tem alguma dúvida, ficou com questionamento, tem alguma sugestão de vídeo, compartilha aqui nos comentários essa dúvida e essa sugestão. E se você gostou, curte e compartilha com seus amigos, colegas e familiares aí esse vídeo, pra gente conseguir disseminar um pouquinho mais desse conteúdo. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.